É isso aí galera! Estamos na cidade de Vila Velha, um Shopping Bolevar, Shopping do América, aqui em Vila Velha. Hora de ir no circo. Circo top, 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 aqui em Vila Velha, no Shopping do América. Olha o fundo aí, o Bolevar Shopping, em Vila Velha, Espírito Santo. Só carrão aí, no Shopping Bolevar do América. Olha o circo aí, vamos dar uma olhada no circo aqui em Vila Velha, Espírito Santo. Olha aí, ó. Circo top, Shopping top, palhaço top. O primeiro do circo do Bananinha, passeando e fazendo a alegria mesmo tempo. O circo top, Shopping top, carro top, Vila Velha top, 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 top. Show de bola, só para vocês com isso. Isso aí, vou ir no circo, valeu. Isso aí, ó, tá vendo o palhaço do circo aí? Top, top, top. Vamos lá dar uma olhada no circo, no carro do circo. Você tem que ver o Camaro do circo. Tá aí o circo. Olha o Camaro do circo aí, ó. Agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de Camaro amarelo. Quem deram se eu tivesse um, hein? Quem deram se eu tivesse um Camaro amarelo? Aqui, ó. Você não me viu, ó. Olha o Camaro do circo. Camaro top, top, top. Bacana, bacana, bacana demais o Camaro do circo. Irmão, esse Camaro é top, top, top. Cadê a chave? Deixa eu dar uma volta nele. Quem deram se eu tivesse um Camaro amarelo? É isso aí, Camaro, top, top, top. Agora vamos conhecer o Shopping do América, pra depois a gente ir lá no circo. Remuncado dos palhaços. Estamos aí no bolo, é mais. Víde a ver, só pra mim.